Não perca essa cortesia do Lihay Style de hidratação, que a cada serviço que você fizer, você vai ter essa hidratação à base de abacate, à base de aloe vera, que é a babosa, coco e óleos essenciais, além do caviar. É um tratamento muito rico, de bastante proteínas para os seus cabelos. Não perca essa oportunidade no 818-2016424, Lihay Style. Aguardo vocês. Beijo!